Sim, eu gosto de cantar Mas podeis ter a certeza Que às vezes quando ela canta E é para esconder a tristeza Vou cantando alegrias e tristezas Para todas as belezas e maravilhas do mundo Vou cantando para quem não tem ninguém Para o rico e pobre também Para o ladrão e vagabundo Vou cantando para as vozes, cravos, amores E para todas as flores que existem em qualquer jardim Vou cantando também para me alegrar Se não fosse o meu cantar O que seria de mim? Sim, eu gosto de cantar Porque penso e é verdade E é melhor rir que chorar Lá diz o velho ditado Mais vale ser pobre alegre Do que rico apaixonado Sou pobre e simples, não nego Canto e não choro o meu fado Vou cantando alegrias e tristezas Para todas as belezas e maravilhas do mundo Vou cantando Vou cantando para quem não tem ninguém Para o rico e pobre também Para o ladrão e vagabundo Vou cantando para as vozes, cravos, amores E para todas as flores que existem em qualquer jardim Vou cantando também para me alegrar Se não fosse o meu cantar O que seria de mim? O que seria de mim? O que seria de mim? Obrigado.